A gente tem mais um vídeo mostrando descarte irregular aqui em Maringá. Foi feito na Avenida Major Abelardo José da Silva, ali na altura do número 5.967, na região do Jardim Colina Marginal do Contorno Norte, aqui em Maringá. O descarte foi feito no espaço que havia acabado de ser limpo aí pela Prefeitura pra construção de uma calçada e também fazer ali por ali uma cerca, um muro. E aí a gente tem batido nessa tecla. Gente, sujeira não mais, não dá mais. Entra em contato com a Prefeitura, apesar da demora. Você sabe, nós já discutimos tudo isso aqui. Mas descarte irregular não dá mais. A gente precisa ter muita diligência nisso. A gente fala tanto dessa cidade, elogia tanto dessa cidade, pra deixar que essas coisas aconteçam, não dá mais. E agora que vai pra Secretaria de Limpeza Urbana, eles fizeram uma limpeza ali na rua Mário Geá com a rua Júlio Mesquita, divisa entre Sarandi e Maringá, próximo ao Contorno Norte. Foi limpo lá pela Prefeitura. A gente cobrou essa limpeza, falou aqui mais de uma vez sobre aquele local que tava bastante sujo e foi tudo limpo por lá, pela Secretaria de Limpeza Urbana. Só pra constar isso, se você tiver algum local desse, manda aqui pra gente, que a gente encaminha direto, faz aqui a cobrança dos órgãos competentes pra que a Prefeitura possa realizar a limpeza desses locais, tá certo? Você pode mandar no nosso WhatsApp da Jovem Pan, 99909-101-3, tá certo? E aí, eu vou te mandar no nosso WhatsApp. E aí, eu vou te mandar no nosso WhatsApp. Obrigado.